Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV, mais um Viver Bem começando e hoje com um tema muito importante, viu? Afinal, sentir-se abatido de tempos em tempos é algo normal, que faz parte da vida. Mas quando o vazio toma conta do seu dia a dia, tornando-se permanente, afetando-lhe a motivação e o sentido da vida, pode ser depressão. Uma doença que não deixa marcas aparentes e que por muitas vezes é tratada com descaso ou até pior, com desdém. Para nos ajudar a compreender melhor essa doença silenciosa e perigosa, trouxemos hoje especialistas no assunto, o doutor Luiz Bugari, psicólogo clínico e também o doutor médico-psiquiátrica, psiquiatra, desculpe, Gunter Faust. Eles estão aqui conosco para ajudar, então, a entender a depressão, quadro que cresce do Brasil, que atrapalha a vida das pessoas e que muita gente ainda não reconhece como doença. Bom dia, doutores. satisfação em recebê-los aqui no nosso programa hoje. Eu já queria começar perguntando para a gente entender o que seria a depressão, doutor Faust. A depressão é um transtorno do humor, que está caracterizado pela manifestação de tristeza ou melancolia, indisposição, sono irregular. O paciente ou indivíduo, a pessoa pode apresentar um quadro de aumento do sono ou da diminuição do sono, um sono de fuga. Causa também sensação de desesperança, ela não sente mais prazer ou tem expectativas com aquilo que vai fazer. E tudo isso, dependendo da gravidade dos sintomas, que a gente pode mensurar pelo dano que isso vai causando na vida do paciente, determina se é leve, moderado ou grave. Certo. É uma doença. A gente precisa entender a depressão como uma doença. muito bem como doença, mas por uma questão técnica, né? Que doença, por definição, teria um agente etiológico específico. Por isso se chama transtorno depressivo. Agora, doutor Luiz Bugari, como que a gente separa? Como é que a gente entende as diferenças, já que parece tanto com uma tristeza profunda, a depressão da tristeza? Boa pergunta. Eu acho que é aí que reside o problema. Tristeza, todos temos, porque sempre temos experiências ruins, desagradáveis, né? Então, todos os dias convivemos com isso. É uma emoção. Nós vivemos tristeza, raiva, alegria, prazer. A depressão, como o doutor Gunter diz que começa, além de ser mais duradoura, às vezes não tem, digamos assim, um motivo aparente, um motivo externo. A pessoa tá bem, de repente começa a alteração de humor, começa a afetar sua vida, socialmente, produtivamente, na família, no relacionamento. E como a gente sabe que este é um trabalho conjunto no tratamento, no entendimento da depressão, como é possível detectar a doença, como o paciente vai reconhecer, ele está doente, ele está depressivo, e qual seria o primeiro passo para um diagnóstico certeiro? Pode ficar à vontade, doutor Gunter. Eu vou fazer uso aqui da nossa experiência de CAPES, né? No Centro de Atendimento Psicossocial, onde eu diria que 60, 70% ou mais dos nossos pacientes têm sintomas de depressão. É muito complicado quando a gente fala de depressão, porque às vezes o paciente chega lá com uma queixa de insônia. Ah, não consigo dormir, tô com problema de sono e tal. Vai fazer a investigação e acaba identificando que ele tá com problema de depressão. Às vezes ele vai lá porque tá com irritação, né? Tá desanimado, não consegue sair, não tem mais prazer de fazer isso ou aquilo. Ou às vezes começa a ter pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos destrutivos. E ele não entende, ele não sabe exatamente o que tá acontecendo. Então às vezes vão lá por causa desse sintoma, por causa dessa situação que está incomodando ele. Então são fatores físicos que muitas vezes podem nos ajudar a confundir a depressão com algum outro problema físico. Por exemplo, a falta da vitamina B12, a hipoglicemia no diabético e 12, por exemplo. Essas deficiências hormonais, essas deficiências físicas, elas podem de repente confundir o paciente ou estou depressivo ou estou com algum outro problema de saúde? É isso. A isso eu vou passar do doutor. Obrigado. Existem diagnósticos diferenciais dos quadros depressivos, né? Que justamente faz a grande diferença com relação à, vamos dizer assim, à manifestação dos sintomas e suas causas, né? No quadro depressivo, justamente o paciente sente algo que não deveria sentir, né? O transtorno é do sentir. Não existe uma causa que justifique, uma causa orgânica que justifique aquela sensação, nem uma causa ambiental que justifique aquela sensação naquele momento, né? O paciente depressivo, ele tem sensações que são incoerentes ou desproporcionais àquilo que está acontecendo. Esse é o grande ponto do transtorno do humor em geral, principalmente na depressão, né? As doenças crônicas que trazem, de alguma maneira, manifestações clínicas, como diabetes, quadro hipertensivo, as doenças reumatológicas com dores crônicas, né? Anemia também, né? Elas trazem um quadro que simula uma depressão, correto? Mas é uma depressão como manifestação de uma doença crônica, né? E quando essa causa primária é resolvida, né? Através dos tratamentos convencionais da medicina, o quadro depressivo também se ameniza. Mas isso fica evidente, doutor Gunter? A gente solicita exames para fazer os diagnósticos diferenciais. Geralmente o paciente já chega à atenção da saúde mental com esse diagnóstico realizado. Certo, nós torcemos o ácido depressão para o programa de hoje porque é uma doença, né? Como nós já falamos. E que tem agravado, é um quadro gravíssimo. Os dados são preocupantes. Eu queria convidar os dois até o nosso plasma, até para a gente conferir se realmente bate com a nossa realidade, né? Já que os dois especialistas diariamente convivem com esse problema. Mostrar então o que temos preparado aqui de dados para a gente entender o quadro da depressão. Olha só, segundo a pesquisa, uma pesquisa da BMC Medicina, 121 milhões de pessoas estão deprimidas. Um número quase quatro vezes maior do que o de portador de HIV AIDS. Eu queria convidar também o senhor, doutor Luiz, para a gente se aproximar aqui do nosso plasma, para a gente debater. Esse número bate com a realidade, doutores? Na verdade, os números são até mais expressivos atualmente, né? Se calcula que aproximadamente 10 milhões, 10% da população mundial hoje padece do transtorno depressivo. E a tendência é que isso agrave ao longo dos anos? Temos uma rotina cada vez mais complicada, mais cheia, problemas com viver com o trânsito. Tudo isso pode acabar influenciando e de repente a nossa realidade se tornar pior nos próximos anos? É justamente isso, né? Se não houver uma política preventiva de saúde mental, a tendência é que isso se agrave. O modelo econômico, o modelo educacional que nós vivemos é um modelo estressante, onde a gente busca cada vez trabalhar mais, para conquistar mais, porém, às vezes, sem ter tempo para descansar, sem ter o tempo de ócio, que é fundamental na vida da pessoa. E a tendência, se não houver mudança nesses hábitos, a tendência é que se agrave cada vez mais a expressão da depressão na população em geral. A nossa próxima informação é de que é a quarta principal causa de incapacitação em todo o mundo e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2030, ela será o mal mais prevalente do planeta. Doutor Luiz, realmente, ela acaba incapacitando quando o paciente está em tratamento. Eu queria até que o senhor se aproximasse um pouquinho mais. Quando a pessoa está em tratamento, isso é capaz de deixá-la incapacitada para as atividades de casa, para o trabalho? Com certeza. O próprio nome é depressão. Abaixa a energia. Abaixa o ânimo. Porque um dos sintomas da depressão é a indisposição. O isolamento. A pessoa, aquela energia que ela tinha, aquele perfil de dinamismo e tudo, é prejudicado. Aí, às vezes, não consegue ir ao trabalho. A questão da alteração do humor provoca, às vezes, conflito no trabalho, conflito em casa. A pessoa fica com baixa tolerância. E ele estava dizendo sobre a questão da nossa realidade. Essa, eu diria que é um dos problemas maiores. Nossa realidade altera todo dia. As transformações, as mudanças são muito rápidas. E nós vivemos em transição de valores e costumes o tempo todo. E isso gera estresse, gera angústia e gera depressão. Doutor Gunter, inclusive, o senhor comentou, né, nos nossos bastidores, que é possível até que seja a segunda maior causa, outro estudo. Existem pesquisas, né, pesquisas por outras amostragens, vamos dizer assim, estatísticas, que dizem que a depressão já era, ano passado, a segunda maior casa de afastamento de trabalho no mundo e que se tornaria a primeira nesse ano. Certo. Olha, o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo diz que, quando considerado um período de 12 meses seguidos, o Brasil lidera, entre os países em desenvolvimento, o ranking mundial de prevalência da depressão. 18% da população que participou da pesquisa estava deprimida. E esse cenário que nós encontramos agora? É um indicativo de que a tendência é que se não houver uma mudança, né, na nossa rotina, né, quanto mais nós nos afastarmos daquilo que se diz como preventivo, atividade física, lazer, até o ócio mesmo é fundamental, né, é a tendência que aumente cada vez mais e se distancia um pouquinho, né, dos dados que nós temos do ano passado e anos anteriores. Na verdade, é até difícil de a gente conseguir encontrar um número certeiro, né, porque as realidades são diferentes entre o Brasil e o restante do mundo. O Brasil, então, está numa situação crítica comparado ao restante do mundo ou é um quadro similar? É um quadro similar, não dá para distanciar, né. A questão é a seguinte, Quando nós nos afastamos daquilo que a gente diz que é ter qualidade de vida, ou seja, trabalhar menos horas diárias, desenvolver atividade física, né, se aproximar mais da natureza, como isso era feito antes, por isso talvez tinha-se menos incidência de depressão, não porque o diagnóstico foi inventado e surgiu só agora, se não que é um, vamos dizer assim, o resultado de um estilo de vida patológico, né, a tendência é que cada vez isso piore. Doutor Gunter Falso, eu queria que o senhor sentasse novamente, Luiz Bugari também. Eu poderia só fazer uma complementação? Eu diria que talvez seja o transtorno menos, mais subnotificado que existe, né, Por quê? Como eu disse, às vezes as pessoas não têm essa consciência de procurar um médico. É comum, nós atendemos no CARB, já atendemos pessoas que quando chegou lá, a gente sentia aquele sintoma há mais de 10 anos, né. Eu tenho tristeza, sinto raiva, mas depressão, isso não tem nada a ver. E quando às vezes eu vou no psicólogo primeiro, que a gente faz uma análise, olha, se apresenta de algum sintoma de depressão, vou caminhar, você para o psiquiatra. Não é? Não, não estou doido. Eu só não estou dormindo direito, né. Então, às vezes as pessoas não vão, e isso não é notificado. Esses dados aqui são de notificação, de registro, mas eu diria que a situação é bem mais, bem mais complicado. Mais um detalhe sobre a questão. Notificado, porque no CAPS nós atendemos mais de 60, 70% de mulheres. Isso não quer dizer que os homens não adoeçam. Mas essa é a proporção equivalente nas pesquisas. As mulheres, elas têm uma incidência maior de depressão que os homens. Os dois continuam conosco, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre o tema de depressão. Então, para a gente entender melhor do que se trata, como identificá-la, como tratá-la, eu peço uma pausa para os senhores e também para você de casa. Não saia daí que nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho